Salve aí galera, presa está fácil, vou compartilhar com vocês aqui hoje uma situação que acontece aí nos carros da linha Fiat com módulo de vidro original, subida e descida, sensorizada dos vidros do motorista e do carona para vocês entenderem esse vídeo, tem o vídeo aqui já no canal, mas vocês que clicaram aí nos cards que depois dá para vocês acompanhar o vídeo aí sobre o assunto que eu estou falando algumas situações quando desliga a bateria do carro, desconecta o módulo de vidro elétrico desses carros que saem com o módulo original, ele volta com os botões piscando e sem o vidro ficar sensorizado, com isso não sobe no alarme, caso ele tinha essa função antes e o pessoal me pergunta, antes eu fiz a programação aqui como você mostrou lá no outro vídeo de vir dando uns toques aqui no botão e mantendo pressionado para cima, para baixo e eles não programaram e também quando eu estou ligando a chave, eles permanecem piscando e aqui nem sobe nem desce, o vidro elétrico não sobe nem desce, você aqui nos botões, mesmo com o LED dele aceso e piscando quando ligar a chave da ignição, então essa situação aqui pode acontecer pelo seguinte é o que aconteceu nesse carro aqui, por isso que eu estou compartilhando vocês, aqui é um Fiat Punto eu estou com a chave do carro ligado, os vidros aqui, dando comando para descida não desce nenhum do motorista, nenhum do carona, lá no botão do lado carona está do mesmo jeito eu vim aqui, ele está piscando, eu dou comando, ele não sobe nem desce então o que está acontecendo aqui, pode ter algum problema no módulo de vidro o primeiro teste que a gente deve fazer, foi o que eu fiz aqui aqui na caixa de fusível dentro do carro, esse carro tem uma caixa de fusível lá no compartimento do motor também e conferir um por um dos fusíveis a gente já tem o vídeo aqui também no card vai aparecer aqui como identificar um fusível queimado já vou aqui, direto no fusível que está acontecendo presta atenção aqui no LED aqui não está passando sinal, retorno negativo lá do módulo e aqui eu tenho um sinal positivo vai lá com o teste lá, foi lá para o positivo então, eu espeto ele aqui abaixo ele dá o sinal positivo espeto aqui acima o fusível não dá passagem então o que está acontecendo aqui esse fusível é o que manda alimentação 12 volts pós-ignição para o módulo de vidro elétrico e ele não está dando passagem dá um zoom aqui deixa eu focar aqui para ver se o pessoal entende está com a lâmina rompida está buscando o zoom o filamento dele está rompido deu para vocês perceberem agora então ele não passa o pós-ignição para o módulo de vidro ele ainda mantém os botões piscando mas sem dar sinal para alimentar o módulo então eu vou substituir aqui por um outro fusível com a lâmina perfeita vamos inserir ele aqui é bom que se faça isso com a chave de ignição desligada inserir ele aqui no alojamento dele assim que eu ligar a chave agora ele já vai dar passagem lá positivo para cá positivo para cima então ele já me dá passagem para os dois lados agora ele já alimenta os botões aqui permanecem piscando então o que eu vou fazer porta do carro fechada vou funcionar o carro e vou fazer aquela programação então inicial que eu falei do outro vídeo lá joga os vidros todos para baixo aqui mantém pressionado e agora sim eu vou dando os toquinhos até ele subir e ficar lá em cima os botões agora param de piscar e os vidros já ficam sensorizados descida e subida apenas com toque e se tiver essa função no alarme também vai funcionar a subida e a descida no alarme então eu estou acompanhando esse vídeo aqui com vocês porque muitas vezes o pessoal vai lá e fala antes os botões que estão piscando mas os vidros não sobem nem descem verifique aí se tem algum fusível queimado lembrando também o módulo de vida elétrica do Fiat Ponto é aqui atrás da caixa fusível já tem um vídeo aqui também no canal por isso é importante você se inscrever no canal acompanhar os vídeos deixa a sua dúvida aí no comentário que eu posso auxiliar vocês aí com algum outro vídeo para a gente poder saber do que que se trata do que que está acontecendo aí o problema no seu carro talvez com uma dica dessa a gente consegue solucionar aí beleza? alguns outros carros da Fiat o módulo é lá abaixo do porta-luvas vou deixar aqui no final desse vídeo também os vídeos relacionados a esses aí então espero que o vídeo tenha sido útil e vocês curtam esse vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva aí para receber notificação de vídeo novo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí se pintar dúvida deixa aí nos comentários que a gente responde para vocês valeu! valeu! tchau! 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 tchau!